Olá, tudo bem contigo? O nome do triângulo que tem todos os ângulos com a mesma medida. Qual é o triângulo? Como que é o nome do triângulo que tem todos os lados com a mesma medida? É uma questão de matemática básica, de apartilometria, geometria. Gente, triângulo que tem todos os lados iguais. Ele se chama equilátero. Eu peço que você deixe aquele like. Se você assistindo o nosso vídeo e não deixando o like, isso até prejudica o nosso canal, porque aí ele vai entender que não é relevante. Então, deixe aí o like. Não se perturbe o coração de vocês. Confiem, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus falou, creia em Deus e creia em mim. Creia no Senhor Jesus.